Nesta quarta, especial sertanejo, Marcelo Costa traz o melhor da nossa música. Sérgio Reis, milionário José Rico, só pra contrariar, Roberto Leal, Alcione, Jean e Giovanni. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem é raro passo perde a vez. Especial sertanejo, nesta quarta, 9h45 da noite. Muito bem, falando agora de Nutri Shark Cartilagem, sucesso absoluto de vendas. Nosso produto é riquíssimo em calço e vai reestruturar toda a sua parte óssea. Aproveite a nossa promoção de hoje. Na compra de dois frascos, só duas parcelas de R$ 39,90 com os prazos esticados. Se você for uma das 100 primeiras pessoas, mais dois frascos, 200 cápsulas, duas loções relaxantes e refrescantes para as dores nas pernas e nas juntas, uma necessária, um porta-cápsulas e um presente surpresa. Ligue já e compre aí na sua casa, Nutri Shark. 01 São Paulo, 242 2525. Olha o papatudo aí, gente! Chegou o papatudo Brasil, da curia, no único título, três papatudo pra marcar. Pra você marcar! Carros pra você desfilar nas avenidas do Brasil. Quadrão, papo! Prêmios em reais são 600 mil. Papatudo Brasil! Acolir! Conte e pule de alegria nesse carnaval. Papatudo! Neguinho da Beija-Flor, Elimar Santos, Império da Tijuca. E ainda em primeira mão, a fantasia que Ana Maria vai usar na avenida. Programa Ana Maria Braga, nesta terça, 9h45 da noite. As ruas e avenidas de Brasília ficam muito mais bem cuidadas com a sua participação. Mas você não precisa sair por aí limpando, consertando, sinalizando. O seu jeito de participar é pagando o IPVA. É com ele que você faz as melhorias aparecerem. Pague o IPVA em dia. IPVA. Secretaria de Fazenda e Planejamento. Governo Democrático e Popular. Brasília está ficando legal. Empregadas e patroas que não sabem seus cálculos trabalhistas, diz que contábil, operário, comerciário, escriturário, quer saber quanto valem seus direitos, 900-9999. Cálculo de impostos atrasados atualizados, diz que contábil, dívidas de 1940 para cá, com atualização monetária e juros, 900-9999. Você diz que rapidinho tem seu cálculo, com atualização monetária e juros, diz que contábil, 900-9999. Ômega Super Troca. Atendimento o melhor. Qualidade a melhor. Prazo sem comparação. Preço? Só um exemplo. Troca de óleo, Gol, Voyage, Santana, Paraty, linha Volkswagen, 11,70. Cheque 45 ou 30 e 60 dias sem juros. Ômega Super Troca. Linha completa de óleo e filtros para veículos nacionais e importados. Ômega Super Troca. Guará, Taguatinga e Ceilândia. Guará, Taguatinga e Ceilândia.